Fala, e aí, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o Paul Dayano, ex-vocalista do Iron Maiden, que faleceu nessa semana. Eu não sei ao certo qual foi a causa da morte do Dayano, eu vi assim na internet as pessoas compartilhando, veículos de comunicação compartilhando, mas eu tenho uma história muito bacana com o Paul, que eu acho que vale a pena relatar, porque pra mim foi a entrevista mais importante que eu fiz como jornalista. Eu, na época, eu trabalhava em webzine, eu tava no mercado 100% independente, e o Paul Dayano tinha acabado de lançar um livro chamado The Beast, em português a besta, era a biografia dele. E aí eu falei, caramba, cara, vou entrar em contato com o assessor de imprensa do Paul Dayano, vou tentar uma entrevista, mas assim, sem muitas esperanças, porque, pô, o Paul Dayano é o ex-vocalista do Iron Maiden, né? Gravou o primeiro disco, o Killers. E pra minha surpresa, rapaziada, eu tive uma resposta, e pude fazer a entrevista que foi feita por e-mail, né? Então, bolei as perguntas, mandei pro Dayano, conheci um pouco a vida dele, né? Além dos dois discos, né? Além do fato dele ser cover dele mesmo, que eu achava isso pitoresco, né? Mas tudo bem. E aí eu mandei lá, falei, não, vamos ver o que vai acontecer, né? Perguntei pro Dayano dos bastidores do Iron Maiden, da carreira solo, perguntei sobre, né? Ele ter sido deportado, né? O Dayano, pô, virou criminoso nos Estados Unidos, né? Se meteu com tráfico, só fez merda nos Estados Unidos, mandaram ele embora, de volta pra Inglaterra. Então, perguntei isso tudo pro cara, né? Falei, pô, vai ser maneiro, se ele responder, vai ser maneiro. E, pra minha surpresa, ele respondeu. Tudo pela metade. Cara, qual foi o lance do Dayano na entrevista? Tipo, ah, eu respondo de maneira sincera no meu livro, leiam The Beast. Ah, porque em The Beast tem essa história. E por aí vai, meu irmão. Ele não se preocupou, né? Em contar as coisas. Ele se preocupou em vender o jabá do livro dele. Foram 15 perguntas, 15 respostas de jabá do Paul Dayano, né? Mas eu acho assim, mesmo tendo sido, teoricamente, a pior entrevista na minha vida, porque ela não desenrolou, né? Pra mim foi a mais importante. Então, eu tenho aí, né, algumas entrevistas que eu boto, né? Como as mais importantes da minha carreira. Mas eu acho que a do Paul Dayano, pra mim, teve um peso maior, porque eu sou fã do Iron Maiden, né? E eu sonhava, quando o moleque, entrevistar alguém do Iron Maiden. Consegui, né? Tudo bem que não foi o Bruce Dickinson, mas foi o Paul Dayano, né? Ou o Paul Dayano. Tem gente que fala Paul Dayano, né? Eu falo Dayano. Sempre falei Dayano. Mas o que que acontece? Tá lá, tá ele. Junto, né? Tá o Bruce Kulik, guitarrista do Kiss. Como também tá a Rebeca Andrade, né? Nossa atleta aí, recordista de medalhas, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-la também. Então, mas eu acho que o Dayano, pra mim, né? Pelo aspecto de... Desde molequinho lá, ouvindo, né? Eu acho que teve um peso maior. Pra mim, né? Mas foi a pior entrevista que eu fiz. Eu pego do Kulik, pô, foi maneira pra caramba. Da Rebeca, então, nem se fala. Foi pessoalmente com ela, cara. Era gente boníssima, assim, sabe? Mas o Dayano foi aquela que, né? Pô, era o sonho da infância, né? Então, quando eu era criança, a Rebeca Andrade não existia, né? O Kulik já existia. Mas, assim, foi uma experiência bacana, né? Eu guardo com muito carinho, assim. E eu lamento, né? O Paul Dayano, eu acho que ele teria a oportunidade, né? De ter uma carreira solo fantástica, né? Fazer um trabalho digno e tal. Mas, cara, tudo que era banda dele, ele montou Battlezone, né? As paradas assim. Tudo era cover do que ele cantava. Ele teve a coragem de chamar o Dennis Straton, né? Que não deu certo na Iron Maiden, né? Pra montar banda. E ficavam tocando Iron Maiden, né? Os dois primeiros discos. Dizem, meu irmão, é... Sei lá, tributo é maneiro, é maneiro, mas... Eu acho que o Paul Dayano, ele tava acima disso, né? E acho que ele não valorizou, sabe? Não sei. Ele tava bem enfermo no final. Tava de cadeira de rodas, sabe? Mas, pra mim, foi um cara, assim, que... Foi a entrevista mais pitoresca que eu fiz, né? Ridícula mesmo, mas foi... Foi maneiro porque era o Paul Dayano, né? Ó, falei Dayano. Mas é isso, né? E não tem muito o que falar, né? Pra mim, né? Eu sou fã da banda e tal. Com certeza, vou sentir muita falta, assim, do Paul Dayano. Mas não da carreira dele, né? Solo. Porque, pra mim, não era das melhores. Mas, né? Do personagem, né? O Paul Dayano, né? Ele era uma... Ele era uma figura ímpar, assim, sabe? Ele era um cara que... Ele era transgressor, né? Ele tava fora do modismo. Simples fato, né? De ele estar lá cantando metal, né? Com visual meio punk. Com uma voz meio punk. Nada a ver com o estilo, né? E fazer sucesso. Com dois discos, né? E, pra mim, o Killers é um dos meus favoritos do Iron Maiden, assim. Aliás, é bem curioso, né? Porque o Killers e o X-Factor, o primeiro com o Blaze, estão no meu top 5 do Iron Maiden. E aí, eu boto junto o Peace of Mind, né? Eu gosto muito do Summer in Time, né? Gosto pra caramba desse disco. Ele é meio hard rock e tal. A galera pode pensar em The Number of the Beast. Pô, eu acho um puta de um disco, mas acho que não tá no meu top 5, não. Eu sou meio... Meio complexo, né? Quanto a Iron Maiden. Então, pra mim, o melhor vocalista foi o Blaze, não foi o Bruce, né? Então, sou bem polêmico. Mas, isso aí são outras histórias. Valeu? Um abraço. Até a próxima.